Vai por gentileza. Então vamos lá. Uma criança de apenas 5 anos foi vítima de estupro enquanto estava brincando próximo à casa de um idoso de 75 anos em Paraty. O Águia conta os detalhes pra gente dessa história. Um caso que está sendo de repercussão que aconteceu em Paraty, agora no último final de semana, um homem de 75 anos de idade, ele teria violentado uma criança. Os familiares só descobriram porque foram dar banho na criança. E esse homem já é acostumado até a pegar animais lá onde ele mora. O meu neto foi passar o final de semana na casa da Bisa, dele lá em Paraty. E ele estava brincando com a irmã de 10 anos de esconde-esconde. E ele foi se esconder na casa desse senhor. E quando esse senhor viu ele entrando, ele trancou o portão e colocou o menino pra dentro. E pediu pra colocar um remédio no bumbum da criança. E aí o menino de repente saiu, chegou em casa todo machucado, não falou nada, ficou com medo. Na verdade a gente crê que ele ameaçou a criança, porque ele não falou nada. A gente só veio descobrir no domingo à noite quando a gente foi dar banho na criança. Aí a gente foi pro hospital com a criança, chegamos no hospital de Valentina. O Valentina encaminhou pro Arlinda. Do Arlinda a gente foi pra... chegou lá, não teve atendimento. Infelizmente eles não atenderam a gente e nem muito bem acionaram o conselho tutelar. Então a gente retornou na segunda-feira pro conselho tutelar. O conselho tutelar deu todo o procedimento. A gente foi na delegacia da infância. A gente fez o procedimento todo. Fomos no ML pra fazer o laudo da criança. Constatou o estupro da criança. A gente tá com um remédio de acompanhamento de seis meses que a criança vai acompanhar essa medicação. E, gente, é revoltante. É revoltante você saber que você tem uma criança e o quanto ele sofreu por conta de um idoso. Que isso é um monstro, gente. Isso é um monstro que fez isso com a criança. O que eu quero, o que eu estou pedindo, não é mais do que justiça. Eu quero justiça por ele. Pra ele não fazer outras vítimas, como ele já vem feito. Até cachorro. Ele estupa. Então eu quero justiça. Quer dizer que ele também foi acusado de violentar netas dele também? A senhora tomou conhecimento disso? Não. Esse conhecimento dele estupar a neta dele, eu não tive conhecimento. Eu tive conhecimento dele fazer com outras crianças na redondeza. Teve uma senhora que, infelizmente, ela não fez o boletim de ocorrência, porque se ela tivesse feito o boletim de ocorrência, quando ela soube do fato, hoje seria mais um processo contra ele. Mas, infelizmente, ela não fez. Mas ela relatou que ele fez a mesma coisa com a filha, com a netinha dela. Ela deu depoimento na rua, a polícia veio. Nós estamos aqui na delegacia, queremos justiça. Inclusive, ele está aqui, ele está aqui com a gente e a gente quer justiça. Porque a gente quer justiça, tanto eu como a mãe. E a gente quer justiça. E outra, a gente veio para a delegacia por conta que ele ia fugir da localização. A gente não pode impedir. Mas a gente tentou fazer justiça com as mãos. Tentando fazer ele não ir embora. Porque nosso filho, é meu neto, que está traumatizado e vai ter um acompanhamento de seis meses por conta desse monstro. Ele chegou aqui na delegacia andando com cabo de vassoura. É de costume ele ter esse cabo de vassoura como se fosse uma moleta ou não? Não, ele não usa moleta. Ele usou esse cabo de vassoura para disfarçar e para as pessoas terem pena dele por conta que ele é idoso. Aí eu digo, o Instituto do Idoso, beleza. E os Institutos da Criança? Como é que fica a criança traumatizada, vai crescer com esse trauma? Infelizmente, não vou dizer que acabou com a vida do meu neto. Mas ele desgraçou, assim, totalmente. A mente da criança está virada, o menino está violento, o menino está de uma maneira que eu nunca vi dessa forma por conta desse monstro. A criança ficou com uma fissura no ânus? Ficou. Ficou com uma fissura. Cortou o ânus da criança, sangrou. Ele não estava podendo sentar, ele estava chorando muito. E a gente só descobriu por conta disso. Então eu pedi para a minha nora conversar com ele, para perguntar a ele, falar com ele, perguntar a ele como foi isso. Porque isso ele disse que foi o véio que mora na frente da casa da avó dele. Então até aí a gente fez todos os procedimentos e foi constatado o estupro. Os policiais militares que trouxeram esse idoso aqui para a delegacia, ele com a filha foram fazer um BO porque as pessoas lá da comunidade destruíram o carro dela. Porque eles estavam impedindo que ela fugisse com o pai. Portanto, ela tem que fazer um boletim de ocorrência. É um caso muito sério que aconteceu nesse último final de semana aqui em Paratybe. E o caso está sendo registrado aqui na Flagrantes, na central de polícia. Com imagens de Vital Vaz, repórter Águia para a sua TV, Arapuã. Váguia, pela tua participação, agora ao vivo com a gente, são 6h11, 6h11, minha gente. O vídeo...